D-NOX S-S Tudo que vem na sua cabeça Não é por acaso, brother, pode ter certeza Tudo que começa, tem um sentido Aquelas palavras não se passam de um luto A realidade dos meus pensamentos Quando ela vai, leva hoje o teu convento A noite escura, é noite de luta Juro que isso, algum dia ainda luta Sempre acreditando, lembrando dos momentos É, como eu amo aqueles pensamentos A sobrevivência, do dia a dia Com a nossa dor, me diz quem é que liga O que significa o amar, o viver Não sabe, meu, eu só lamento por você Não encontrou, um dia encontra A sua metade que navega pela onda Como no dia, com o marifúria O meu coração bate forte e ele também luta Você vive por alguém, mano, pelo que? A minha liberdade é estar junto de você Paro pra pensar, pra imaginar Dentro da cabeça, pra me passar Você sempre aparecendo na minha mente Nossa, como é bom lembrar aqueles dias Que você me abraça, me faz carinho Sempre sem você eu pareço estar vazio Naquele dia, o seu beijo maravilhoso Cada cabeça não sobe a figura do seu rosto Você ali, sorrindo para mim Espero que esse plano não acabe por aqui Como numa fábula, que um dia eu li Essa minha música já escrevi o seu final feliz E eu sei, mano, acho que não Por isso eu descrevo, com tanta emoção É, com o meu coração Apertado, o sentimento Só fiz algo de errado Naquela festa O que percebia Achei minha metade ali Quem sabia A batida da música Era envolvente Você aparecendo E eu vejo de repente Pode ser Que eu esteja errado Mas o meu coração Sem você sempre parado Com certeza Um dia eu me escuro Se não por você Eu já não sei Mas por um momento Se você se for Me leve junto Para onde estiver Cada canto triste Finalmente, cara E se o sono termina E eu vou rolar logo agora Para não me ver mais esse dia